Querem jogos e mídia digital barata? É na Kratos Games, link na descrição e use o meu cupom de desconto. Cases para celular, almofadas, chinelo, mousepad, tudo personalizado de games e você pode personalizar do seu jeito, é na Banzica. Link aqui na descrição e use o meu cupom de desconto. Falei galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E hoje galera eu trago aqui mais algumas infos, certo? Antes de a gente começar, eu quero deixar um aviso aí pra vocês galera, que essa semana agora vai estar voltando aí com mais frequência, se tudo der certo, os vídeos de curiosidades de games, beleza? Porque tá saindo um pouco aí e tal, então vai sair, tá? E antes de a gente ir pro vídeo, como sempre, já vai se inscrevendo aí embaixo se você é novo pra não perder nenhum vídeo que sai aqui todos os dias, ativando o sino lá pra não perder a notificação, né? Quando os vídeos novos saíram, eu já ia falando errado. Depois aqui embaixo não chapar o dedinho no gostei e vamos esperar as informações de hoje. Que viagem é essa, véi? Então galera, pra eu começar, não sei se vocês todos conhecem a loja maior de games do mundo, a maior loja de games do mundo de games, que é a GameStop. Bom, essa é a maior loja de games do mundo. Aí vocês aí pensam, nossa, deve ser grande pra caramba, né? Deve ser centralizada lá nos Estados Unidos. Deve ser um castelo, deve ser o paraíso dessa loja de videogame. Pra ela ser a maior loja do mundo. Pra quem não conhece, deve até pensar isso, né? Pelo jeito que eu expliquei. Mas não, a GameStop é a maior loja de games do mundo, por ela ter vários locais, certo? Eu já... Vários locais, ela tem, tem ela em vários locais de vários lugares do mundo, que são equivalentes a 7,5, 7.500 lojas no total da GameStop. 7.500 lojas, mano. Caraca, é muita coisa, mano. É muita loja mesmo, sabe? E tipo, saiu uma informação recente que a GameStop anunciou uma queda nas lojas deles. Que inclusive vai ter que fechar 150 lojas da GameStop. A maior loja de games do mundo vai estar fechando 150 de suas lojas. Eles têm 7.500, ou seja, é quase nada, vocês vão pensar. É em média de 2, 3% de suas lojas. Vão ter que fechar 150 por causa do rendimento que deu uma caída. Deu uma caída em relação aos games, aos consoles, aos acessórios que eles vendiam. Deu uma caída e muitos até se falam por que, né? Que deu essa caída e por que eles vão ter que fechar 150 lojas. Por causa desse mau rendimento, né? Porque deu uma diminuída. E isso aconteceu, vai acontecer no caso, por causa da concorrência. O Walmart, a Best Buy, Toys, R.U.S., Target e outras lojas bem grandes que tem nesses lugares, vários lugares do mundo. É, o Walmart é uma loja grande, tem no Brasil, tem nos Estados Unidos, tem em todos os lugares. Eles vendem também consoles. E assim, eles fizeram umas promoções agressivas, mano. Assim, com uns preços absurdos em consoles, preços bons demais. Daí fez com que as pessoas deixavam de comprar os consoles e jogos na GameStop, que era o centro de comprar games. E estavam comprando nessas lojas maiores também. Porque eles estavam com promoções bem melhores. Porque assim, o Walmart, por exemplo, eles não vendem só videogames, eles não tem o que perder, sabe? Então o lucro deles pode ser assim, ó, mínimo, 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 por cada console. Que eles não vão perder, porque eles tem várias coisas que eles vendem, sabe? Agora GameStop não, é só games, entendeu? Então, tipo, eles fizeram essas promoções agressivas durante um tempo. E as pessoas estavam deixando de comprar na GameStop e indo comprar nas outras lojas. Ou seja, foi por causa da concorrência. A concorrência acabou dando um mau rendimento para a GameStop. E eles vão estar fechando 150 lojas, né? Que esse rendimento é de 2,2% a 3%. E eles falaram o seguinte, ó. O relatório financeiro não foi nada animador para os investidores da companhia. Nele, a empresa revelou ter sofrido uma queda brutal em suas vendas. No último trimestre fiscal, com 19,3% negativo. Em suas vendas de softwares, que foram 29,1% negativos. Para as vendas de hardware também. O número, vale notar, que foi bem diferenciado, né? Em comparado. E, tipo assim, galera. Tem... É bem estranho, né? Porque logo agora, né? Que tá com essas versões novas de console. Tipo, PS4 Slim, PS4 Pro. O novo acessório do Playstation, que é o Playstation VR, né? Que é o óculos de realidade virtual do Playstation 4. Tem coisa nova no mundo dos games. Ou seja, devia estar com rendimentosão, zão, zão e tals. Mas não, as pessoas estavam deixando de comprar lá. Ou seja, é isso apenas. Eu achei interessante falar nesse vídeo. Porque eu nunca vi a GameStop chegar e falar que eles estão com o rendimento um pouco baixo. Um pouco estranho. Mas eu acho que é por causa da concorrência mesmo. E a GameStop sempre tá lá em cima. E eles têm, sei lá, mais de 7 mil lojas, mano. E, tipo, eles têm coisa demais pela frente aí. E isso daí é só um rendimento baixo que eles vão se recuperar. Tenho certeza. Outra informação, galera. Essa vocês vão curtir pra caramba. Inclusive, os fãzão de Destiny, né? Semana passada, não sei se vocês estão ligados. Eu não gravei isso. Não falei isso aqui no canal. Mas semana passada tinha vazado um pôster do Destiny 2. Tipo assim, nada foi anunciado pela produtora. Foi vazado um pôster do Destiny 2 falando que o jogo ia ser lançado no dia 8 de setembro desse ano. Ou seja, olha o tanto que isso foi coincidência, né? Hoje, no dia 27 de março, vem a produtora e anuncia no seu Twitter oficial, que é o Twitter Destiny The Game. Anuncia uma foto, postando no Twitter, uma foto escrito Destiny 2. Destiny 2 vai ser lançado no final deste ano, certo? Ou seja, galera, é bem coincidência, né? Vá usou o pôster semana passada. Essa semana vai e eles anunciam o Destiny 2, que é oficial mesmo. Mas eles não relataram nada de informações. Tipo assim, data, quando vai ser lançado, quais os consoles que ele vai ser lançado. Tipo, ah, vai ser exclusivo só pro PS4 ou vai ser pra Xbox One, PS4 e PC. Eles não falaram nada, apenas postaram uma foto. Ou seja, já é oficial que vai ter Destiny 2. Mas não sabemos ainda oficialmente a data. Porém, galera, como é muita coincidência de ter vazado esse pôster na semana passada, mostrando lá Destiny 2 e até a data tinha vazado nesse pôster, que tava lá a data lá e tal no pôster, mostrava dia 8 de setembro deste ano. Ou seja, como foi muita coincidência, né, falando de novo isso, de semana passada ter vazado e essa semana eles vão e anuncia, é porque provavelmente a produtora viu que foi vazado e era verdade o vazamento. Aí eles falaram, pô, agora a gente vai ter que anunciar porque não tem jeito. A galera já sabe, então vamos ter que anunciar. Daí eles foram e postaram a imagem, tipo assim, só pra dar aquele boom, né, tipo assim, é verdade, mas não vamos nos informar mais informações porque já vazou uma das principais, né, que era que o jogo vai ser lançado esse ano, que esse jogo vai lançar e tal e etc. Chamou muita atenção das pessoas, inclusive dos fãs aí e tals, mas, mano, é oficial, quem curte Destiny vai gostar muito dessa informação, né. Eu particularmente joguei muito Destiny 1, muito não, joguei pouco na verdade, mas eu deveria ter jogado muito, eu falei errado. Conheço muita gente que jogou muito Destiny e até hoje joga pra caramba. Eu sei que o Destiny, ele tem uma vida útil muito relevada. Quem joga, foca, mano, e fica viciado, mano, fica, tipo, jogando muito. Eu não consegui me apegar muito com Destiny, até porque jogos que se apega muito, que você joga pra caramba e vai evoluindo, evoluindo, vai evoluindo, tem uma vida útil bem mais relevada, eu quase nem jogo. Cheirando GTA V, que é um deles, né. Os outros, assim, tipo, tem Broadborn, The Witcher, esses jogos são um dos jogos que as pessoas mais jogam, assim, com frequência mesmo e continuam jogando. Eu não consigo, eu sei lá, eu canso do jogo, aí eu vou lá e jogo outro, entendeu. Mas, enfim, galera, tá aí a informação, espero que vocês tenham gostado. Gostou, então, ainda não, clicou aqui no gostei, já clique aí pra ajudar. Compartilha o vídeo pra ajudar na divulgação. Vídeos novos dias, valeu, follow e fui! Vídeos novos dias, valeu, follow e fui!